Sua instituição está contribuindo para um mundo melhor. A Google também quer ajudar você nessa missão. Agora, a sua organização Sem Fins Lucrativos pode ter acesso gratuito aos aplicativos de colaboração, comunicação e publicidade da Google. São as mesmas ferramentas de trabalho utilizadas pelas maiores e mais inovadoras empresas do mundo. Sua instituição poderá utilizar gratuitamente os recursos do Google Apps, como e-mail, agenda, armazenamento de arquivos, intranet, videoconferências, edição de documentos online e muito mais. Além disso, sua organização pode contar com um bônus mensal de 10 mil dólares em publicidade do Google AdWords, que pode ser usado para divulgar seus eventos, projetos, captar doações e engajar pessoas. Ofereça aos seus colaboradores voluntários e associados um ambiente de trabalho profissional para sua instituição crescer ainda mais. Inscreva-se hoje e garanta sua participação no programa Google para organizações sem fins lucrativos. A Key Network é parceira da Google neste projeto.